Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo, eu sou o Auron e como o título já diz aí, a gente tá com outro vídeo de WWW. Eu resolvi fazer um vídeo mostrando as nobilidades de WWW, porque muita gente me pergunta várias coisas de WWW e eu percebi que a gente tem um interesse aqui no pessoal da guilda, né, de jogadores novos, de aprender a jogar WWW. Então eu decidi estender essa série, talvez a gente faça alguns outros vídeos pra frente aí, informando algumas habilidades, estratégias utilizadas na WWW, etc. Mas deixa aí na descrição se vocês estão interessados em coisas assim. Antes de eu pular pro vídeo aqui, esse vídeo vai ser um vídeo bastante breve, mas antes de eu pular pro vídeo eu quero dizer algumas coisas. Esse vídeo tá indo ao ar na segunda-feira e na terça-feira, né, que esse vídeo, no outro dia que esse vídeo vai ao ar, a gente tem o evento Winter's Day, né, que é o Natal do Guild Wars 2, né. Geralmente o evento acontece em Divinity's Reach, a gente não sabe se esse evento vai ser atualizado pra poder acomodar as montarias, né, novos eventos com as montarias. Mas a gente sabe que alguns achievements, né, algumas conquistas que vêm de anos pra trás vão aparecer também nesse evento de Winter's Day. E um novo método de Farming, um novo não, né, um método de Farming que vai retornar. Então, assim, é... Vocês é... Aproveitem bastante aí o Winter's Day. E... Tinha uma outra coisa que eu queria falar também, mas é... Eu vou deixar um pro final do vídeo, é... Mas tem a ver com... Com o WWW. Mas beleza. A gente tem aqui na nossa... Na nossa aba B, né. Aperto o atalho B, a gente vem até Rank e habilidades, né. Eu já falei no vídeo anterior sobre a WWW que você no Rank 1060 você consegue destravar todas as habilidades. Porém, você quando começa a jogar WWW, obviamente você começa a jogar no Rank 1. Então, você só tem um ponto de habilidade pra você colocar nessas habilidades aqui. Esse guia foca em... Mostrar a vocês aí, eu vou deixar na tela também. Algumas habilidades que você pode investir nos levels, assim, de 1 até 100, de 1 até 300, de 1 até 400, né. Que é pra você colocar... Pra você jogar um WWW melhor, né. Pra você jogar um WWW mais confortável. Então, a primeira coisa que você tem que investir... Obviamente, se você tiver o Heart of Thorns, você vai ter isso aqui destravado. War Gliding Mastery. Então, a primeira coisa que você investe é 1 ponto em War Gliding Mastery, né. Você vai precisar de um Rank 3, né. Pra poder destravar isso aqui. Porque isso aqui deixa... Esse primeiro aqui deixa você usar o Gliding no WWW. A segunda coisa que você precisa destravar vai ser Provisions Master. Por quê? Porque Provisions Master vai deixar você pegar o LUT sem precisar ficar apertando o F. Ele vai deixar você ter o Auto LUT. Então, ele tem 6 aqui. Então, você... No quarto aqui, você vai aprender a automaticamente pegar o LUT sem precisar apertar F, né. Então, você vai precisar gastar 20. E no 5, você vai ter mais Badges of Honor, né. Que é uma moeda do WWW. Então, eu recomendaria... War Gliding Mastery 1 de 5, né. Provisions Mastery 5 de 6. War Gliding Mastery, né. Depois, maximizar pra 6. Provisions Mastery, você completar aqui depois. É interessante dizer que o Provisions Mastery, você só precisa completar em um personagem, tá. Por quê? Porque o Provisions Mastery, essa cesta aqui, ela vai liberar uma tabela no vendedor. Em um vendedor específico, que é esse vendedor aqui. Né. Deixa eu ver se eu consigo colocar o mouse em cima aqui. É melhor eu vir aqui pro Waypoint e mostrar a vocês o vendedor. Então, aqui a gente vem no Provisions Mastery. Então, ele vai liberar uma tabela no vendedor que vende receitas, sigils e runes no Hero Notary, que é esse vendedor aqui, né. Ele vai liberar essa tabela aqui, que contém sigils, receitas e tal. Isso aqui é bastante importante pra fazer build. Porém, você pode notar que a maioria dessas coisas aqui são a Countbound. Então, você pode transferir a maioria dessas coisas aqui, comprando em um personagem e transferir pra outro. Então, não é tão interessante você que tá começando pegar e colocar essa habilidade no seu personagem principal. Pega um outro personagem, porque esse rank aqui é um rank de conta. Então, você utilizando o rank, você vai poder destravar diferentes habilidades em diferentes personagens que você utiliza. Então, um personagem que você tem pra fazer as builds, seria interessante você já colocar Provisions Mastery aqui no máximo, né. Porque ele vai te deixar acessar essa aba aqui, colocar as coisas que você comprar no banco e pegar pra ser outro personagem. Então, depois disso, eu recomendo vocês aqui, Defensa Against Guards. Porque, querendo ou não, a maioria dos guardas, né, dessas estruturas aqui de WW, eles são veteranos ou eles fazem muito dano. Então, o custo inicial aqui é 1, né. Você toma menos 4% de dano. E no total, aqui, com 35 pontos de habilidade, você toma 20% menos de dano. Então, isso aqui é muito importante pra você. Porém, se você quiser trocar por Supply Capacity, eu recomendo você treinar Supply Capacity 2. Ou você vai treinar esse Defensa Against Guards ou Supply Capacity. De qualquer forma, depois, eu recomendo você a treinar... Cadê aqui? Siege Bunker. Porque ele reduz o dano de Siege que você toma. Então, a galera sabe que quando você tá atacando um inimigo, o inimigo geralmente vai utilizar Siege pra poder se defender até a Zerg inimiga chegar e entrar em combate com vocês. Então, se você tá defendendo alguma estrutura T1, T2, T3, geralmente o inimigo vai tentar utilizar Siege pra bloquear o seu progresso. E tentar utilizar algumas Traps, alguma coisa assim, pra você... pra minimizar o seu dano. Então, isso aqui é muito importante também, Siege Bunker. Vale a pena lembrar que todas essas coisas que eu tô citando são coisas pessoais. Então, essas habilidades de WWE, primeiro você deve pegar as habilidades pessoais, né? Habilidades que vão reduzir o dano que você toma e aumentar o dano que você faz. Em vez de habilidades como essa aqui, Arrow Kart Mastery, que aumenta o dano ou aumenta a distância que você pode usar um Arrow Kart ou uma Balista ou etc. Eu recomendo as habilidades defensivas primeiro. E quando você tiver sobrando, você faz... você gasta nessas habilidades ofensivas. Por quê? Porque sempre vai ter alguém na sua party, sempre vai ter alguém no seu squad que tem um rank máximo. Então, eu recomendo você deixar Arrow Kart, deixar Flame Ram, deixar todas essas Sieges pra galera que tem Mastery. Deixa pra eles. Se você tá começando a jogar WVW, fica perto do seu Commander e faz o que o seu Commander fizer. Ou faz o que o seu Commander mandar, né? No caso. Depois de Siege Bunker, você aumenta aqui a Supply Capacity. Esse Supply Capacity é um pouco complicado porque você precisa de 145 pontos, né? Então, você precisa de ter no mínimo 145 de rank pra poder pegar o máximo de Supply, né? Que é 25. Mas isso aqui é muito importante também. Caso você esteja numa Zerg que quer andar muito rápido ou quer capturar objetivos muito rápido. Então, quanto mais Supply você tiver na sua Zerg, melhor. Beleza? Isso aqui é muito importante porque sempre que o Commander pedir pra você construir uma Siege, construa a Siege. Porque o Commander sabe o que ele tá fazendo. Então, se ele falar pra você não construir uma Siege, Às vezes um player vai trollar e joga uma Siege no chão. Então, não constrói a Siege se o Commander não pedir, entendeu? Eu recomendo construir a Siege somente quando o Commander dropar a Siege ou quando ele pedir alguém pra dropar a Siege. Quando algum player que não é um Commander dropar a Siege, não gasta a sua Supply nessa Siege. Beleza? Depois de Supply Master, a gente recomenda aqui, eu recomendaria você utilizar o Build Master aqui, pelo menos a Build Master 2 de 4, né? Você vai precisar de 3 pontos aqui, pra destravar. Mas isso aqui, ele vai te ajudar a construir a Siege mais rápido, né? Você vai gastar mais Supply pra construir a Siege. Ou seja, você vai gastar menos tempo construindo a Siege. Beleza? Então, quanto mais Supply você dropa numa Siege, menos tempo você demora pra construir a Siege. Isso é crítico em uma situação de ataque imediato ou uma situação de defesa imediato. Então, se você estiver atacando e a Zerg inimiga estiver chegando, ou se você estiver defendendo uma Zerg inimiga gigante que tá ali, isso aqui faz muita diferença se todos os players que estão defendendo, ou se todos os players que estão atacando, tiver esse Build Master. Porque, quanto mais rápido você construir uma Siege, mais rápido um jogador consegue usar a Siege. Isso pode salvar a sua Zerg, ou pode salvar uma construção que você está defendendo. Depois disso, eu recomendo você treinar o Repair Master. Basicamente, o Repair Master, ele gasta mais Supply na hora que você estiver reparando uma construção. Essa daqui é um pouco defensiva, né? Porque o Repair Master geralmente é utilizado em construções que estão... As construções que vocês ou o seu servidor têm, né? Por exemplo, se a gente for olhar aqui no mapa, tudo que é verde é do meu servidor. Então, se alguém estiver atacando alguma parede, por exemplo, de Aldons, de Jerifers ou de Low Lanes aqui, a gente usa Supply pra poder reparar. E essa Repair Master é a mesma coisa do que o Build Master, a gente gasta mais Supply pra reparar, ou seja, a gente gasta menos tempo reparando as coisas. Depois disso, a gente vai pras Supply... A gente vai pras habilidades ofensivas, que é Guard Killer, que vai aumentar o seu dano, né? Pro Guard... Pros Guardas... Pros Guardas... Misturando inglês com português. Ou seja, Guard Killer, se você tiver 5 de 5 aqui, ele vai te dar 20% de dano contra Guardas. Depois disso, Mercenaries Bane. Mercenaries Bane, eu vou te explicar o que que é. Se você tiver alguma tática ativa... Táticas são isso aqui. Se você tiver alguma tática ativa ou algum Improvement ativo que... Por exemplo, Iron Guards, né? Reduz dano. Ou então, tem alguma tática que adiciona Mercenários. Mercenários... Ou então, também, né? O Delve aqui... O Orgeth aqui... E... Qual que é o outro? O Inlet. São 3 locais que tem Mercenários. Esses 3 locais aqui, eles tem Mercenários. Se você é... Se o seu servidor... É dono desse local aqui... Por exemplo, aqui tá verde. O meu servidor é dono desse local. Significa que... Os inimigos aqui, ou seus aliados no caso... Eles vão defender objetivos. Eles vão vir até o campo mais próximo. Ou então, até a Tower mais próxima. E vão defender o objetivo. Esse Mercenários Bane... Ele vai te dar mais dano contra esses inimigos. Ou então, inimigo de tática. Ou então, inimigo... Desses campos, desses objetivos que você... Que o seu servidor... Ou que um servidor inimigo tem. Depois disso, eu recomendo... Você focar nessas habilidades aqui... Ofensivas. Todas essas habilidades que eu te falei aqui... Elas vão ter mais ou menos... Quando você terminar de... De treinar essas habilidades... Você vai ter gastado uns 400. Eu não sei exato, porque eu não fiz a conta. Mas é... Eu vou deixar na descrição do vídeo... Uma ordem que eu recomendo seguir. E vou deixar também... Vou tentar deixar na tela, na edição... Se eu lembrar... Uma ordem também... Das habilidades que vocês precisam seguir. Depois disso... Aí vai é... Ao critério seu. Você quer treinar Arrow Kart? Você quer treinar Balista? Você quer treinar o Burning Oil? Treina o que você... Achar melhor treinar. De preferência... Eu recomendaria treinar Flame Ram... Ou então Arrow Kart. Arrow Kart é muito defensivo. Ajuda bastante. E Arrow Kart aqui você também é... Se você matar... Alguém que está no Arrow Kart... É... Muito... É... O loot dele... O loot da pessoa... Por exemplo... Você está... Com o Arrow Kart... Você está apontando para uma Zang. Beleza? O seu comando é estar lá lutando com a Zang. Se você ajudar a galera a matar... Se você ajudar o seu comando a matar... Dentro de um Arrow Kart... Você automaticamente vai receber a XP. Então... Mesmo se você não estiver na Zerg... Mas se você estiver atirando no Arrow Kart... Você recebe... Bastante XP. Isso aqui... É um jeito muito fácil... De receber XP... E upar o seu rank... Caso... A Zerg inimiga esteja lutando... Embaixo de Siege. O que é uma parada que... Não acontece muito... Porque... Geralmente o Commander... Ele não gosta de lutar embaixo de Siege. Ele vai tentar... Puxar a sua Zerg... Para um outro local... Que ele tem vantagem. Mas... Se você tiver a oportunidade... Lutar debaixo de Siege... E tiver um Arrow Kart... Aberto... Eu recomendo você treinar o... Arrow Kart Mastery... Porque ajuda bastante... É... Alguma pergunta... Deixando a descrição abaixo aí... E uma outra coisa bastante importante também... Dizer... É... Se você faz WVW... E se você participa... Ou se você... É... Faz parte da nossa guilda... A Folk... Eu recomendo você... Duas coisas... A primeira é... Se você puder ajudar a gente... Né... Você ganha essa Skirmish Chest aqui... Fazendo o WVW... Vocês sabem disso... E... Se você faz WVW toda semana... É óbvio que você vai ganhar bastante Skirmish Chest... Então... Se você tiver como... Ajudar a gente... Com... Com... Improvement Tactic... E... Se você tiver como... Ajudar a gente... É... Com... Siege Decoration... A gente agradece bastante... A gente agradece bastante... Por que Improvement Tactic? Eu tô aqui... Na Folk... Aqui no nosso Storage... A gente vem... Em War Chest... A gente tem todas essas Tactic... É... Todas essas Tactic... E todos esses Improvements... Isso aqui... Ajuda a gente... A defender... Power... E a capturar objetivo... Então... Se você faz parte da Folk... E você tiver... Alguma Skirmish Chest... Que você... Tiver sobrando... Eu... A gente aí... Agradece... Se você... Utilizar a Improvement Tactic... Porque isso aqui... É uma parada gratuita... E que se a gente fosse gastar Gold... A gente... Ia gastar bastante Gold... Uma Tactic... Uma Tactic... Dessa daqui... Custa mais ou menos... 2 a 3 Gold... Pra forjar... Então... Isso aqui você ganha gratuitamente... Se você puder ajudar a Folk... Numa dessas aqui... Por exemplo... Eu vou utilizar aqui... Comprei uma... Chilling Fog... Isso aqui custa mais ou menos... Uns 3 Gold... Se você... Utilizar essas Tactic... Aqui... Enquanto você estiver... Representando a Folk... A gente agradece bastante... Porque isso aqui... É muito difícil de craft... De fazer craft... E... Como a Folk... A gente... Agradece a todos os membros... Que ajudam a gente... E não é... E não é... Um requisito... Né... Dos membros... É doarem nada... A gente agradece... Qualquer tipo de doação... Então... Isso ajuda bastante a gente... Né... Porque a gente está querendo... Começar um grupo aí... De WVW... Também... No nosso servidor... Que é o IaxBand... Então... Se você tiver interesse... A fazer a WVW... Com a gente... Saiba que... Por enquanto... O nosso servidor IaxBand... Está aberto para transferências... Ele não está full... A gente só tem 3 servidores... Que estão full no momento... Então se você fizer parte da Folk... E você quiser transferir para o nosso servidor... Saiba que... Agora pode ser a hora... De você transferir para o nosso servidor... Eu acredito que custa... 1.600 gems... Para poder transferir de servidor... Mas assim... Se você... Quiser fazer a WVW com a gente... Não é requerido... Né... Porque a gente faz... Mais ou menos... É... Um PVE... Né... Então assim... Tem alguns membros que mostraram interesse... Fazer a WVW com a gente... Então... Todos os membros são bem-vindos... E se você puder... Puder utilizar algumas... Da sua Scamity Chest... Não todas... A gente está pedindo assim... Sei lá... 1% das Scamity Chest... Que você... Que você ganha... Se você ajudar a gente... A construir uma... Um Improvement... E uma Tactic... Para a nossa guilda... A gente... A gente agradece bastante... Bom... Mas por hoje é só... Espero que vocês aí... Estejam... Alegres... Né... Porque... Essa semana a gente ganha... Um... Outro Update... Que é um Update... Bastante interessante... Que eu já falei no começo do vídeo... Que é o Winter's Day... E... Feliz Natal... Adiantado para vocês aí... Eu vou voltar com o vídeo... Antes do Natal... Obviamente... Né... Mas... O Winter's Day de Guild Wars 2... Está chegando... E espero que vocês gostem... Provavelmente o próximo vídeo... Que eu vou fazer... Na próxima semana... Deve tratar do novo mapa... E as minhas conclusões finais... Depois de um tempo... Jogando no novo mapa... Da quarta temporada... Então galera... Eu sou o Auron... Obviamente... Se você tiver alguma pergunta... Deixa na descrição... Ou então... Se você for da nossa guilda... Você pode deixar a pergunta... Lá no Discord... Ou então... Me fazer a pergunta... Pessoalmente no jogo... Até a próxima galera... E fui... Tchau...